nesse vídeo vamos criar um pequeno plataforma 2d no caso vamos criar a mecânica básica é fazer o personagem correr para frente e para trás fazer com que ele consiga pular também e montar todo o cenário né que seria desde a parte de sprites de trocar as animações do personagem colocar os elementos de cenário usar física né para colidir com as coisas e etc então vamos começar a primeira coisa que eu tenho aqui é um projeto da unit para 2d ou seja quando vocês forem criar o projeto certifiquem que vocês marquem a opção para um projeto 2d com isso é aí fica preparada para todos os assets 2d certo por exemplo a gente vai importar sprites e já importa os sprites no modo correto que é no modo de sprites então vamos lá para começar começar criando aqui o personagem de falar daqui a questão dos sprites para vocês então tem um alguns assets aqui de graça que eu vou até colocar o link para vocês baixarem na descrição do vídeo e aqui eu tenho esses sprites aqui dessa ninja zinho aqui a gente vai usar para fazer nosso jogo aqui então tem vários tipos de animações então eu vou importar então para isso é na int eu vou criar uma pasta chamada sprites aqui dentro vou criar mais uma pasta chamada ninja e aí vai importar para cá os sprites em duas formas que você pode importar você pode importar com o botão direito clicando aqui importo e aí você procura onde é que está os assets para importar então eu posso vir aqui pelo inglês explorer selecionar todo mundo e arrastar aqui para dentro da unit e aí ele vai fazer o processo de importação aqui certo tá importando e aí tá aqui todos os sprites então com os espécies do ninja aqui eu vou agora montar o nosso personagem então vou vir aqui na cena e vou quer dizer primeiro eu vou escolher algum sprites no caso vai começar com o idol aqui que é aquela posição padrão do personagem então vou pegar aqui esse idol 00 jogar aqui na cena vou renomear aqui para ninja e agora vamos criar as animações dela e depois a gente vai usar essas animações então para a gente criar uma animação 2d vocês precisam vir aqui em um window e clicar na tab zinho aqui animation certo clicar aqui em animation vai aparecer a tab que é essa aqui em baixo que vocês estão vendo inicialmente como ele não tem nada nenhuma animação ele tem esse botãozinho aqui já para criar animação vou clicar em create vou criar uma nova pasta aqui chamada animations e aí eu vou dar o nome da animação que é no caso aqui a idol tá aqui a timeline então essa timeline é a gente precisa colocar coisas aqui na timeline para criar animação essas coisas no caso são os próprios frames da animação então tem esses dez frames aqui vou selecionar eles que animação de idol e vou arrastar para a timeline então tá aqui a animação então se eu aumentar aqui olha só se eu apertei o play tá muito rápido porque a animação ocorre só nesse intervalo de tempo aqui posso aumentar o sample aqui botei para 20 e aí vocês estão vendo aqui que diminuiu um pouco certo se eu diminuir mais aqui para 10 que é a quantidade lá do dos frames pronto aqui ficou mais legal então tá aqui animação de idol então para criar outra animação no caso eu vou precisar de mais de duas vou precisar de correr vou precisar de pular então vou vir aqui ó clicar aqui do lado na esquerda tem create new clip eu vou criar animação de run que é de correr então vou pegar os sprites do run e de jogar aqui na timeline diminuir para 10 da mesma forma apertar play aqui para vocês olharem vai aqui animação de run e vou criar animação agora de jump eu vou pegar os sprites do jump vou jogar aqui colocar em 10 e apertar play aqui tá aqui animação do jump então pronto eu criei as animações as animações estão criadas depois a gente vai criar um mecanismo para fazer com que essas animações funcionem no jogo então por enquanto é isso aqui agora eu vou setar um mecanismo para fazer com que essas animações funcionem no jogo eu vou importar os colisores e os colisores e o cenário do meu jogo então vou vir aqui na minha pasta quer dizer vou criar aqui uma parte chamada cenário que vai ser os sprites do cenário e vai importar esses objetos aqui esses aqui esses aqui que são os objetos do cenário para criar plataformas pronto está aqui então vou começar vou pegar um tilezinho aqui normal que é o tile de chão de chão pegar um tile de chão vou arrastar na cenário e aí vou abaixar ele aqui olha só vocês olharem aqui o centro desse tile ele tá no meio da imagem você pode mudar então quero mudar não quero que ele fique no centro vou deixar ele no top left na verdade vou fazer isso para todos que fica mais fácil da gente conseguir encaixar aqui na grid da unity tá aqui e também outra coisa os é tá muito se vocês olharem aqui a diferença de tamanho entre o personagem né e a a história está muito grande vou diminuir então é o tamanho das sprites dos do personagem então o que que eu vou fazer vou selecionar todas as sprites selecionei aqui as sprites aqui 200 então será 100 eu vou colocar 200 aqui em piques por unidade então ele vai colocar 200 pixels da imagem porque como os sprites eram grandes então a resolução deles eram grandes então eles eram só usavam só 100 pixels por essa unidade aí eu me dobrei e aí ele ficou menorzinho aqui então agora tá mais legal tá mais condizente aqui com o tile então vamos criar agora as plataformas para o nosso personagem andar então tem os tiles aqui são os quadradinhos que vão fazer vão construir que a gente vai usar para construir essas plataformas é então a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte a gente precisa reparar que a resolução delas aqui é 128 por 128 e o pixels por unidade ele tá por 100 eu quero que esse quadrado se encaixa perfeitamente no quadrado aqui do grid da unit se ficar você colocar dessa forma ele vai sobrar ainda um pouco e é destaque aqui tá vendo que ele passa ele tá ultrapassando um grito eu não quero que isso aconteça eu quero que ele caiba exatamente dentro de um tile desse eu vou selecionar todo mundo aqui e colocar a resolução seleção esse pixels por unidade que é exatamente o tamanho da imagem que é 128 e aí vou aplicar aqui e agora olha só se eu jogar aqui na cena olha só ele preenche exatamente uma unidade que é o que eu quero então bora lá vamos construir uma plataforma eu vou jogar essas três aqui olha só eu joguei os três tais que completam a plataforma que é lado esquerdo lado direito e o centro olha aqui tá aqui o chão aqui plataforma é eles são eles estão separados são três objetos separados o que eu quero fazer é unir todos eles a partir de um pai no caso eu queria alguém 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 vazio como ele é uma não é uma plataforma mesmo é um chão vou colocar aquele ele aqui de for que vai ser nosso chão né porque se é uma plataforma que o jogador não consegue pular de baixo para cima né ele é o chão mesmo então tá aqui o for eu vou me certificar que eu tô zerando esse objeto for eu vou pegar esses três aqui os tais e jogar aqui dentro do for tá aqui ó pegar os três e arrastar pronto tá aqui e aí ó tá zerado e você tem que certificar aqui ó que o primeiro tá no 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 zero no caso tem que zerar um e dois pronto então tem uma foto no zero então a primeira unidade aqui minha é o zero no x a segunda o segundo tá ele tá no x e o terceiro tá ele tá no dois que eu consigo completar esse chão aqui então resumindo eu tenho que ter um objeto pai que vai guardar todos os objetos filhos que no caso são os três tais aqui do meu foco então criei um chão base aqui certo então outra coisa que eu vou fazer aqui agora é colocar um colisor que vai ser que é um colisor do chão então eu vou procurar aqui physics 2D que são componentes de física 2D e usar o box collider tá aqui o box collider e aí eu vou ajustar ele para com que ele é cubra toda a área aqui do meu no chão no caso né então esse offset aqui justamente tá na metade então y tem que diminuir 0.5 e o x eu tenho que avançar 0.5 e agora eu posso aumentar são três né então tem que o x tem que ser três e aqui eu tenho que botar agora 1.5 para ele ficar no meio do chão e tá aqui é colisor desse chão aqui tá pronto o chão aqui tá pronto posso colocar ele aqui embaixo do jogador tá aqui o joguinho aqui com deixa eu abaixar mais um pouquinho pronto para ficar aqui o chão colocar um ninja aqui em cima tá aqui por enquanto ninja se eu rodar aqui por exemplo o jogo ele vai ficar voando aí não vai deu certo é preciso colocar física nele então vamos selecionar o ninja e aplicar a física nele que no caso eu vou vir aqui em physics 2D colocar um vídeo de bar 2d sempre se lembrar que tudo que envolve coisas 2d ele sempre tem o 2d no final para diferenciar dos componentes de 3d pronto tá aqui ele 3d com isso aí ele vai já vai cair só que ele passa direto porque ele não tem colisor então vamos colocar um colisor aqui nele deixa eu puxar ele para aqui para gente enxergar ele melhor tá aqui nosso ninja então vamos colocar dois colisores aqui vamos vai vir aqui em physics 2d vamos colocar um circo collider que vai ser a parte de baixo vai ser quando fosse o pé dele eu vou ajustar o raio vou diminuir aqui ó e vou ao offset vou diminuir aqui o y olha só eu vou tentar colocar aqui meio que da barriga para perna dele e eu vou colocar um box collider 2d que vai ser o resto o tronco a cabeça tudo mais então no box eu vou diminuir o y a opção dele botar para 1.5 o x vamos dar vou diminuir para 0.75 e aí no offset a gente posiciona ele né posso aumentar um pouco a altura dele vou botar para 1.8 e aí no offset o y não vou subir ele mais um pouquinho para aqui e o x eu posso botar ele mais um pouquinho para cá e pronto é que eu tenho colisor no personagem é o chão aqui deixa eu abrir aqui eu vou duplicar esse chão vou colocar ele mais um pouquinho para cá e eu cobrei aqui o chão eu vou rodar e vocês vão ver isso mais vai ele caiu ele girou e também tem um problema aqui ó que ele tá entrando e saindo do chão então vamos corrigir esses erros ele girou porque porque a física certo então como é um círculo ele caiu aqui e aí como a área aqui embaixo tem essa curva aqui então faz com que ele cá ele vire nem cai e caia então que com ele corrigir isso eu vou selecionar o ninja e não constraints eu posso frisar a rotação ou seja esse frisar o seguinte a física não vai afetar a rotação de uma personagem que é o nosso caso não dois de uma plataforma dois de você não vai fazer essa você não os partes não vai cair para frente ou para trás e não vai rotacionar né no eixo z então vou frisar isso aqui e aí a física não vai afetar com que ele vai ele vir né quem que ele rotacione só com que ele vai para esquerda para a direita então suba ou desce que é isso que a gente quer querendo para frente para trás ou que ele pule né que seria cair por exemplo que é o para cima e para baixo então é isso aí é também a gente pode começar a corrigir algumas coisas por exemplo como aqui o colizor tá muito embaixo o pé dele fica voando a gente pode diminuir aqui subir um pouco o seco colar e aquele não cubra que aquele não que ele fica que ele fica embaixo dos pés do ninja e aquele que a no chão pronto ele fica exatamente em cima do chão a gente aqui aquele problema do do só da da imagem né a gente tem tem que ver também que cada Sprite ele tem um Sprite renderer que ele tá meio que ele tá num sort layer certo que são as camadas aqui do nosso jogo é como se fosse lá no Photoshop então tem coisas que vão ser renderizadas atrás outras no meio e outras na frente e o sort layer faz isso ele consegue separar camadas de renderização então vamos criar uma camada renderização para cada coisa então vou criar uma aqui a primeira que seria é o background eu vou criar uma que é a a layer das nas plataformas das plataformas plataformas vou criar uma lei aqui que vai ser a layer do player que é a do jogador então o ninja obviamente vai estar na layer aqui do player certo e o floor deixa eu eletar tudo isso aqui para que eu já refaz com os outros vocês nossos textos aqui ele vai estar na leia da plataforma eu salvar aqui eu já posso duplicado novamente a galera aqui e a gente separando as camadas aí ele não vai ter o problema de de uma lei aparecer na frente da outra a gente organiza direitinho cada layer é seja feita da forma correta essa sequência de leia aqui são sempre de cima para baixo ou seja ele vai primeiro colocar o background depois plataforma e por último o player a gente vai organizando dessa forma eu devo ter aqui nesse pacote também alguma background vou colocar aqui o background que é esse aqui olha só eu vou colocar esse background aqui e aí já vou usar ele aqui jogar criar um game para fazer chamado background e jogar esse carinha aqui e aí eu vim aqui no forte ler colocar ele no background para segurar com aquele e aí eu vou duplicar aqui de forma simples e colocar o background aqui e pronto então a gente já colocou o Sprite já tá funcionando aqui a colisão já funciona né a a física aqui no meu plataforma já tá funcionando e agora eu vou fazer com que o meu personagem ande para frente para trás e aí depois a gente vai colocar as animações fazer com aquele pulo então vamos lá para isso vou precisar criar um script então vou vir aqui em Assets vou começar a criar uma pasta aqui chamada Scripts então direito aqui vou criar um C Sharp Script chamado PlayerController e vou abrir aqui aqui está o PlayerController aqui está o PlayerController deixa eu ver aqui Então aqui está o player controller Então o que é que eu preciso? Eu preciso mexer no personagem Que eu vou mexer ele através do rigidbody Então para isso eu preciso ter o rigidbody Preciso acessar o componente do rigidbody Na Unity a gente sempre mexe nos game objects através dos componentes Então tem esse rigidbody que é o componente de física Então vou fazer com que ele ande através do componente de física Então eu preciso primeiro criar uma variável Vai ser ela privada Private ela vai ser do tipo rigidbody 2D Que ela vai ser o body Vamos lá no body que é o rigidbody, certo? E no start quando começar o jogo Eu vou dizer que o body vai ser igual a get component Vou pegar o componente aqui Eu vou dizer que é o que eu quero pegar o rigidbody do rigidbody dele E aí eu coloco Começou a cena eu tenho acesso ao rigidbody Pronto Agora eu preciso Vamos começar com que ele ande pra frente e pra trás Eu preciso quando o jogador aperte a tecla A ou D ou pra frente ou pra trás no teclado Pra entrada a gente precisa de usar aquela classe chamada input Então primeiro eu vou criar uma funçãozinha chamada Get forward input É uma função que vai pegar a entrada do jogador pra frente Eu tô reclamando que não existe Eu vou gerar esse método aqui embaixo Então ele vai existir a partir de agora Então tá aqui a função get forward input E aí a gente vai precisar mexer na velocidade do nosso personagem Então quando o jogador apertar pra frente ou pra trás E quer que isso seja refletido no meu personagem Através da velocidade Como a gente vai fazer Eu vou pegar o body Ponto velocity Que no caso é o vetor velocidade dele Vou dizer que ele é igual a um new vector Dois Então eu tô criando um vector dois aqui E aí eu vou colocar aqui Um input ponto get axis Quem? Como é no eixo x Então seria o eixo horizontal Certo? Tô pegando o eixo horizontal E eu vou multiplicar por uma velocidade Por um run speed, certo? Que ainda não existe E o y eu vou manter, certo? Vai ser o body Vou botar aqui body Ponto velocity ponto y Porque pra andar pra frente Eu só vou Só me importo com x Não preciso me importar com y O y pode se repetir aqui Aqui ele é um erro Que ele não existe Eu vou vir aqui clicar na lopada E ele vai sugerir coisas Então ele vai criar Por exemplo aqui tem que criar um campo Run speed em player controller Que é justamente isso que eu quero Eu criei aqui Ele criou privado Mas eu quero público Porque eu posso acessar lá no No inspector Então eu coloquei 10 aqui Pronto, tá aqui O que vem daqui do input ponto get axis horizontal É um valor que vai de menos um a um Esse eixo é quando eu aperto Ou pra trás ou pra frente Em um eixo Pode ser num joystick No analógico Se eu colocar ele pra esquerda Ele vai dar um valor negativo Se eu colocar ele pra direita Ele vai dar um valor positivo No teclado, né? O A ele é negativo O D é positivo O botãozinho pra esquerda É negativo O botão pra direita É positivo Então Com isso aqui Eu tenho a direção Que o jogador quer ir Ou pra trás ou pra frente E aí eu multiplico Por uma velocidade Que é essa aqui Que eu coloquei E simplesmente Mantenho o Y Então como está no update Ele está sempre checando isso aqui Está sempre pegando a velocidade Se o jogador não fizer nada Não apertar nada Vai ser zero E aí O X não vai modificar Porque ele vai multiplicar por zero E vai ficar parado no mesmo canto Então eu vou rodar aqui E se eu andar aqui Não vai acontecer nada Porque eu preciso usar o componente Eu crio o componente Mas não coloquei ninguém Então eu vou clicar aqui Selecionar o componente E arrastar Pro ninja E aí está aqui O componente Player controller nele E agora Olha só Eu consigo Mover ele pra frente E pra trás Agora vamos fazer Com que ele pule Pra pular Eu preciso saber Eu preciso saber de uma coisa Eu preciso saber aonde O meu personagem Ele está Onde ele está Ele só pode pular No caso Quando ele está no chão Então eu preciso saber Se ele está tocando o chão Então pra isso O que eu vou fazer Eu preciso Fazer uma modificação Aqui no chão Aqui Certo Então o que eu vou fazer No box collider Quer dizer No objeto Ele tem uma tal de layer Essa layer aqui É referente a física Eu vou criar uma layer Chamada ground Essa layer a gente cria aqui em cima Em layer Eu criei lá Ad layer Cliquei aqui Cria uma ground Eu preciso marcar Eu vou fazer a mesma coisa Pra todos os chãos O chão aqui Tá todo mundo Com essa layer ground E quando o jogador Estiver tocando Essa layer ground É Eu vou Saber que ele está No chão Basicamente é isso Então bora lá É O que eu vou fazer Aqui no script Eu vou fazer o get Jump input Eu tenho o forward input E agora o get jump input Quer saber que quando o jogador Pulou Eu vou criar a função Que não existe E aí eu vou colocar um if Aqui If Aí eu coloco o input Que é a classe de entrada Get button down Aí eu coloco o nome do botão Aqui no caso é jump Esse jump já existe Ele já vem Ele já vem aqui na unit Esses botões Eu venho aqui em edit Project settings input Aí tem aqui vários botões Eixos Horizontal Esse aqui Você pode definir tudo isso aqui Certo Então tem um jump Criar o botão espaço Beleza Então quando ele pular O que eu vou fazer também Eu preciso Além dele Além dele pular Quando ele apertar o tampo Eu preciso checar Então eu vou colocar um end No if Então ele vai checar uma condição E a outra condição As duas condições Tem que ser verdadeiras Então o que eu preciso colocar aqui Eu vou checar se o meu pé Ele tá colidindo com o chão Então pra isso eu preciso criar Uma variável publica aqui Criar public Circle collide Fault Aqui a gente vai colocar exatamente O pé O colisor do pé Então com o pé aqui Eu vou ver se o se foot Ele está Que é o ease touching layers E aí eu posso colocar Uma layer mask aqui Que é a layer que eu vou estar Que eu vou estar colidindo Então além do circuldade Eu vou colocar aqui o public Layer mask Olha só Aqui vai ser o ground Vou criar uma variável pública Aqui lá no editor Vou modificar isso aqui Então se eu estiver tocando ground Pronto Eu vou e pulo E aqui o que eu vou fazer Vou pegar o body Ponto addForce E aí vou pegar o vector2.up Multiplicar por um tal de jumpForce Que não existe ainda Mas eu vou criar Vai ser a força do pulo Ele tá reclamando Ele vai criar Ficar essa opção aqui Que ele cria Uma variável que é pública Que aqui vai ser a força do pulo Funcionamento tá aqui 20 aqui Sim Jump não é vector2 Jump é um float Que ele criou errado aqui Jump é um float Certo Então criei um jumpForce Que é um float E pronto O que é que eu vou fazer agora Eu vou voltar aqui no editor Vem aqui no ninja Vai ter as coisas novas Que eu criei aqui E eu preciso de um food collider Tá vendo aqui Eu tenho um ninja Eu tava no próprio ninja Ele tem um circle collider O ground Então tem que marcar aqui A layer Que é o chão Certo Tá marcado aqui O chão Então pronto Vou rodar Caiu aqui Deixa eu aumentar aqui A força do pulo Tá pulo Tá aqui Vou aumentar mais Tá 300 Tá aqui E aí ele só vai pular Vou colocar aqui A força do pulo Pra 350 E eu vou rodar E aí olha só Ele tá pulando Aqui Então Vamos aqui Pra enquanto tá bem básico Então Vamos aqui Fazer com que as animações funcionem Fazer animação no pulo funcionar Fazer animação no corre funcionar Então pra isso A gente precisa mexer No animator controller dele Preciso vir aqui no window Colocar essa opção animator E aí como o ninja tá selecionado Aqui já tá o animator do ninja Então Eu tenho aqui esse entry Que é com a animação inicial Que é o idle E aqui entre essas duas animações Que isso é o jump e o run A gente vai colocar algumas condições Pra que essas transições aconteçam Então por exemplo Se do idle Tiver em Do idle E eu tenho E eu tenho que ter transação pro run Então do idle pro run Eu preciso de uma condição Pra essas condições Eu preciso criar parâmetros Então Essa condição é se Algum valor For acima de um x De um y Então tem que saber Que valor é esse Então esse valor é um parâmetro Então vou clicar aqui nesse mais E criar um parâmetro Que o primeiro é o speed Eu vou colocar aqui X speed Que é o valor do eixo x De velocidade Então se ele tiver no idle E ele for pro run Então eu tenho que dizer que O x speed tem que ser maior que 0.1 Por exemplo E aí ele vai pro run Se eu tiver no run E aí eu vou botar aqui Ele for menor que 0.1 Ele vai pro idle Que é que ele vai parar É Aqui a gente tem cnstate Olha só Cnstate é de qualquer estado Então de qualquer estado Eu posso pular Eu posso estar parado E apertar o pulo Ou então eu posso Tá correndo E também pular Então eu posso botar Em qualquer estado Eu posso fazer Eu posso ir pro jump E do jump Eu vou lá pro idle Certo Então em qualquer estado Eu vou criar outro parâmetro aqui Que é um bull Esse bull É Se ele tá Que é no chão Se ele tá no chão Is on ground Então eu vou usar Essa animação de pulo Pra quando ele não estiver no chão Então eu vou mudar aqui A condição Pra is ground Então se ele não estiver no chão Então eu vou soltar a animação de pulo Enquanto ele estiver no pulo E aí Esse on ground For verdadeiro Então ele vai ser idle Certo Então em qualquer estado Se eu não estiver no chão Então eu troco pra animação de pulo E se eu tiver lá na animação de pulo E essa variável is on ground For verdadeira Então eu volto pra idle Aqui no end stage Eu só vou desmarcar Transition to self Certo Desmarca essa aí Porque senão ele pode ficar entrando na mesma Tá no loop De jump pra jump De jump pra jump E não é isso que a gente quer Então tá aqui Eu completei O meu animator controller Com as transições Então agora a gente precisa informar pro animator Quais são esses valores né O x speed E o is on ground Então nas próprias funções aqui no input A gente vai sempre informar isso Então depois do que isso acontecer Se o cara apertou ou não O jump por exemplo Então eu vou fazer o seguinte Eu preciso do animator Então aqui ó Eu tenho o bridge body Então eu vou criar mais um aqui Um private Que vai ser um animator Mesmo nome e animator Todo component que a gente processar A gente precisa Ter ele né Aqui no código Então fazer um get component Que é um animator E aqui do animator No get jump input Eu vou fazer ponto SetBull Que eu lá Qual bug eu vou colocar Aquela is on ground Qual é o valor O valor é justamente esse aqui O mesmo valor do Foot starting laser Eu quero saber se ele está tocando no chão Então é esse valor aqui E aqui embaixo No get forward input Então depois que eu mexer na minha velocidade Eu chamo o animator E aí eu vou fazer o set float Que é o nome dela Que é o xspeed E o valor Que é o body Ponto velocity Ponto x Então é isso Eu só informo pro animator Quais são os valores E como eu já criei todas as transições aqui Coloquei a lógica das transições de animações aqui Ele só vai usar esses valores E aí vai fazer com que Essa máquina de status funcione Então tá aqui, olha só Ele tá meio lerdo Porque ele tá com um tempo de saída Eu não quero tirar isso Então toda transição Eu vou tirar essa transição de saída E também tirar essa Zerar, certo? Tempo de saída E as transições Porque como é 2D Eu quero que aconteça de forma Instantânea Transições entre essas animações Então tá aí Já tô idle E aí Eu tô andando aqui, certo? Olha só Ele só tá trocando animação Quando eu tô indo pra frente, certo? Porque a transição do idle pro run É só se o xspeed for maior que 0.1 Então quando eu coloco pra esquerda Esse valor aqui fica negativo Então não é isso que eu quero Eu quero só o valor absoluto Desse body.velocity Então pra pegar esse valor absoluto Eu vou usar essa classe aqui Chamada math Mathf Que é a classe de matemática .abs Esse abs Ele vai pegar o valor absoluto De alguma coisa que eu colocar aqui Porque esse valor absoluto Ele vai pegar só o valor Vai desconsiderar o sinal Então vai pegar o body velocity x Então se for menos 10 Ele vai pegar só 10 Então tá aqui Coloquei aqui E agora eu preciso também Trocar a direção Do meu personagem Então o sprite render Ele tem uma funçãozinha Que faz um flip Então eu vou Sempre marcar esse flip no x Quando o meu velocity Ou então o input Esse horizontal aqui For negativo Eu vou pegar logo O body velocity Que é o valor final Então eu vou pegar o body velocity No final das contas Se O body.velocity.x For menor que zero Então eu vou Vou fazer o flip Então vamos lá Eu preciso acessar O sprite render Como sempre Se for um componente Pra acessar Eu preciso criar uma variável Aqui Private Sprite render Que é o sprite Aí aqui Eu tenho que pegar ele No começo Sprite É igual a get component Sprite render E pronto Aí aqui Eu preciso mexer nessa variável Aqui Que é o sprite Ponto flipx Ele vai ser igual a O que é que ele vai ser igual Ele vai ser igual a isso aqui Se eu botar parênteses Isso aqui vai resolver Vai sair um Um valor Um bullying Então se body.velocity.x For negativo For menor que zero Ele vai dar o flipx Certo? Se não for Ele não vai fazer nada Então o flipx é um bullying Então só tô checando aqui Se body.velocity.x é menor que zero E aí coloca esse valor Esse verdadeiro ou falso Na variável Pra cá Aí olha só Só que ele só aperta né Pra esquerda Ele solta Ele Ele tá virando pra lá Então o caso aqui É que eu só posso Fazer esse flipx Se for Se tiver acontecendo Aquele caso contrário Então seja Se o meu flipx For falso E minha velocidade For menor que zero Então vou precisar Fazer o flipx A gente vai usar Essa lógica Então vai ser o seguinte Se Sprite Se eu não precisar Se eu não precisar Fazer o flipx Se o flipx for falso E o meu body.velocity.x Certo Se for igual a zero Se for menor que zero Então preciso né Então digo que isso Eu preciso fazer Sprite .flipx E vai ser troll Vai ser verdadeiro Ou seja Eu preciso Trocar Se não Elcif Fazer um Elcif Então se o Sprite For verdadeiro Então ele tiver flipado E A minha velocidade É Se for maior Que zero Então eu preciso Desflipar ele Que o padrão dele É não flipado Então tem que vir aqui E eu coloco falso Eu vou rodar aqui E aí Olha só Para frente Para trás Ele mantém né E pronto A gente está aqui Ele está andando Ele está pulando Você vai para um lado Vai para o outro Pula E aí a gente criou Um basicão aqui É do meu personagem Vou aplicar aqui Vou colocar aqui Mais uma coisa que eu vou fazer Aqui é a câmera Porque a câmera está parada Vou fazer com que a câmera Acompanhe o personagem Então vamos lá Vou criar um script aqui Chamado câmera controller Vou abrir o script aqui É Então vamos lá Então para criar essa câmera Eu vou precisar de seguinte Eu vou precisar de alguém Que eu preciso seguir Vou criar um public game object Ele transforma É Que vai ser o target O cara que eu vou seguir É E aí o que eu vou precisar fazer Então no update Eu vou vir aqui E aí Eu vou criar um vetor Vector 3 Vai ser um vector Vai ser igual a vector 3 Então smooth Damp Smooth damp É para fazer um movimento suave Da câmera Certo? Então ele precisa de alguns parâmetros Primeiro parâmetro É o vetor atual Aqui no caso É o próprio transform Contoposition A própria posição da câmera E aí eu preciso de um Um target Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar O target aqui Certo? Vou Pegar aqui o target O ponto Transform point Esse transform point Ele vai pegar um ponto Né E aí eu vou precisar De uma referência Pegar o target Pegar o target E vou precisar De um tal De half velocity Olha só Tem um half velocity Que não existe ainda E depois De um smooth time Também que não existe ainda Smooth time Também que não existe ainda Então eu vou criar Estes carinhas aqui Vou criar um private Vector3 Aqui Velocity Ele vai ser igual a Vector3 Ponto 0 E o smooth time Public Vote E smooth time Ser igual a 0.3 Inicialmente Esse target Tá aqui Target ponto Position Que é o transform E aí por último Eu vou fazer o seguinte Como é 2D Eu vou pegar o transform Da atual da câmera Ponto position Vou dizer que é igual A um new vector3 Que aí ele vai pegar O vector Que eu acabei de criar Em cima O x O vector Que eu acabei de criar Em cima Y E vai manter O mesmo Z Atual da câmera Pronto Tá aqui Volto Pro jogo Pego Pego Esse script Com câmera Controle E jogo Na câmera Preciso de um Target Então no caso Aqui É o ninja E aí Vou rodar E aí Tá aqui Tá aqui A minha Câmera Minha câmera Smooth Aqui Então se a gente Perceber um pouquinho Aqui na câmera Tá dando meio que uma travada É No personagem Deu umas travadinhas Porque a gente Colocou Esse cálculo Aqui Da câmera No update Vou colocar no fixe do update Que ele tá meio que Interferindo com a física Então tudo que a gente mexe com o físico A gente também Coloca lá No fixe do update Pronto E aqui Eu coloquei no fixe do update Esse smooth E aí Olha só Ficou mais fluido Agora O personagem Olha só Eu coloquei também Como referência O ninja Eu posso Depois Se porém Pode E vocês estão vendo Que a câmera Tá meio que descendo É isso Então tá indo pra menos 2 Ali em cima Eu também posso Limitar É o meu y Aqui no caso Então eu posso Usar uma função Matemática Pra tipo Limitar É o y Ele não pode Por exemplo Passar de Passar de 0 Por exemplo Então eu tenho sim Uma função Min Que retorna O menor valor Entre 2 Então eu quero Fazer com que minha câmera Não desça No y Não seja Menor que 0 Então eu vou Usar uma função Chamada Math F.clamp Que eu preciso De um valor Aqui no caso É o vector y E eu tenho que dizer Qual o valor mínimo Possível Que ele vai dar Que no caso É 0 E o valor máximo Que no caso Eu vou botar O próprio y Então é só Só pra certificar Que ele não Passe de 0 Certo Então eu dou um valor Aqui ó Então ele mantém o 0 Mas quando eu pulo Ele também Não vai ter problema Nenhum Só aumentar aqui O força do pulo Pra 0 600 Aí olha só A câmera acompanha Normal Também Tá Então é isso É A gente criou aqui Um jogo básico Bem básico Plataforma 2D Quis mostrar mais Como é que funciona O esqueminha aqui Das sprites Como a gente cria animação Como a gente troca as animações Como é que funciona a física A gente colocou colisores Cria um controlador Pra o personagem Também cria uma câmera Simples 2D Então nas próximas aulas A gente também pode A gente vai ver também Como é que melhora isso Como coloca outras Outras coisas 2D Aqui Como usar outros elementos De física 2D Mas por enquanto Nessa aula é isso É só o set básico Pra um jogo Plataforma Então é isso Pessoal E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau